Música Quem estiver curtindo as atrações como shows e também as exposições de animais também vai poder contar com uma variedade gastronômica, tem muita coisa gostosa lanches, porções, doces, bebidas Priscila Andrade que não é boba nem nada, já foi lá experimentar um pouquinho de tudo mas pelo visto está morrendo de frio na exposição Como é que está tudo por aí Priscila, boa tarde para você Ei, já quebrei o queixo aqui de tanto bater de frio, casa grande Boa tarde para você, excelente tarde para você que está em casa Já anda desconfiando que virou um gelo, um picolé Pois é, meu amigo, minha amiga, vou lhe falar uma coisa Que frio é esse de Araçatuba? Eu vou dizer uma coisa que eu sou de Belém do Pará, então eu vou falar que nem uma boa paraense Égua do frio, maninho, pelo amor de Deus, misericórdia Quando eu estava lá em São Paulo, aí um homem alto, forte, barbudo, falou Eu apresento o jornal da SBT interior Falou assim para mim, pode deixar esses casacos de frio aí que você não vai precisar Não vou precisar, não vou precisar, eu estou me contorcendo aqui de frio, menino Mas olha, está gostoso, viu? Porque se tem uma coisa que deixa a gente elegante Eu, pelo menos, levantei do jeito que eu dormi, com o meu pijama Não sou obrigada, gente, não Ainda mais que eu não fiquei sabendo que é para falar da Espora Satuba Que com suas 60 edições, se preocupa não só com bom show Não se preocupa apenas em fazer bom negócio, mas se preocupa com o nosso buchinho Aliás, porque já passou do horário do almoço, já está na bolsa, já está na hora da broca No horário que o estômago já dá aquela chiada E a gente tem N opções de alimentação Nós estamos bem no centro aqui da Expo, perto do palco E é aqui que ficam os estandes, os quiosques de comida Estão tudo fechados, a maioria Mas é aqui como a dona Sandra, por exemplo Que do salgado ao doce, ela entende Dona Sandra, ela que já está fazendo uma coisa gostosa aí, né dona Sandra? Tudo bom? Não sei o que ela está fazendo aí, mas que é doce e gostoso é Ah lá, diz que está fazendo um coquinho Olha aqui, maçã do amor Tem chocolate, questiona até que você já saia de morango Hum, agora, além disso, tem os salgados E aqui nesse restaurante, meu povo, tem de várias opções Aqui o povo que está fazendo a Espora Satuba Vem para calmoçar Família que vem trazer as crianças E te oferece essas opções aqui, ó Que delícia Da salada, do macarrão, a comida Ah não, Casa Grande A gente fica pensando assim Eu vou me divertir? Vou passar um frio gostoso? Vai, mas também vai se aquecer com comida Tem dos mais tradicionais Tem um lanche Tem almoço, tem um buffet livre que tem ali dentro Tem outros quiosques também Fiquei sabendo que tem as porções E pensa numa porção caprichada Está pensando que a senhora, o senhor vem de regime para cá? Não, querido Pensa o seguinte A Espora Satuba é uma vez por ano, não é? É sim, Priscila Uma vez por ano Começa o teu regime na segunda-feira Que vem! Deixa essa semana reservada para você se divertir Agora, enquanto você se delicia aqui Porque com certeza a senhora está almoçando em casa Nesse frio pensando Que tem que vir para a Espora Satuba Porque hoje tem o show de Gustavo Lima Quem é Gustavo Lima? Não conhece Gustavo Lima? Só fazer uma palinha Que é a única música que eu sei dele Atende aí Que o Zé da Recaída está ligando aí Tem que comer mesmo para poder pensar nisso E para você vir ao show Não pode deixar de pegar seu ingresso O ingresso você pode pegar aqui direto na bilheteria da Espora Satuba Pode conseguir também no Alô Ingressos Para conseguir Dá para você fazer o seguinte Dá para chegar também pelo Face da Espora Satuba Que aí você já é direcionado para o link Então não tem mistério Para você não conseguir seu ingresso Para você vir para o show do Gustavo Lima Casa grande Eu acho que eu vou reservar uma coisinha para você também aí de casa Porque eu vou levar para você, meu amigo Essa salada aqui deliciosa Mas só a parte da cebola, tá, meu amigo? Talvez uma pimentinha Porque eu e o Paulo Oliveira A gente vai se deliciar aqui Porque eu tenho que discutir com ele Como é que eu vou vir para o show do Gustavo Lima hoje? Porque eu quero vir Porque eu quero vir com o meu celular, tá? Quero estar preparada Para quando me ligarem É isso Quer dizer, galera, estou te esperando, hein? É isso aí, Priscila Essa Priscila Andréia é terrível Tá aproveitando, ó Ela sempre aproveita os momentos do ao vivo Para poder tirar uma palhinha, né? Tirar uma vantagem Hoje pegou esse banquete todo aí Tá curtindo todo esse almoço gostoso Na Expo Arassatuba, né? E quem tá lá em casa e vai na parte da noite Também tem muita coisa gostosa Estive lá no fim de semana E comi, comi um monte No período mais gelado Fica ainda mais gostoso para comer, né? E aí E aí E aí E aí